Eu já sabia que um dia senti saudade sua E te arredo todo dia aquela luta Que me inspirava em teu olhar para cuidar Doar contigo, meu amigo agora só era a infrança A paz novinha, o jeito era enganar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Que me manda um coração apaixonado Tô entregue, tô todos mantelados Por causa do amor que você me ensinou E essa dor eu consolo com um toque de safona Enquanto você não vem, eu espero no estes dias Fazendo fantasias em que amam o nosso amor E doeu sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu E doeu sim Foi a saudade que bateu Sem dó de mim E vem ficar mais eu Eu já sabia que um dia senti saudade sua Sentia arredo todo dia aquela luta Que me inspirava em teu olhar para cuidar Doar contigo, meu amigo agora só era a infrança A paz novinha, o jeito era enganar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda um coração apaixonado Tô entregue, tô todo desmantelado Por causa do amor que você me ensinou E essa dor eu consolo com um toque de safona Enquanto você não vem, eu espero no estes dias Fazendo fantasias em que amam o nosso amor E doeu sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu E doeu sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu 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 E vem ficar mais eu